Praia dos Ingleses Mais uma vez vou mostrar a água pra vocês, é bem limpinha essa água daqui ó, essa é a minha praia preferida, olha as ondas, estou entrando aqui agora pra mostrar pra vocês aí, olha que lindo, olha essa onda aí, ei beleza, peguei até uma procissão lá, uma procissão, olha lá, vou caminhando pela água pra ver a procissão, opa, tem um buraquinho aqui mas tá legal, Rotat... Lá adiante é uma procissão Que legal essa procissão aqui Estou no tú? Estou indo embora Estou indo embora